Abusada Abusadamente só que a profissão das mina é... abusadamente ela vai bater BUM 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 ela vai sentando BUM ROOM ela vai quingando BUM BUM ela vai batendo BUM ela vai quingando BUM ROOM GAMBLE Ela vai sentando, bum, bum, bum Abusadamente ela vem batendo, bum, bum Ela vem quicando, bum, bum Ela vem tremendo, bum, 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 bum Vem batendo, bum, bum Ela vem quicando, bum, bum Ela vem tremendo, bum, 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 bum E a partir desse momento, tá caindo por um E a partir desse momento, tá caindo por um Olha o tamanho dessa raba, ela joga na cara Olha o tamanho dessa raba, ela joga na cara Ela joga na cara, joga na cara, joga na cara dos que para Ela joga na cara, joga na cara, joga na cara dos que para Ela joga na cara, joga na cara, joga na cara dos que para Vou ter que assumir que tu é foda Vou ter que assumir que tu é foda E tu é brado, a cais jogada de bunda todas recalcada para E como que ela ta grossa? Olha Maria jogando a bunda Olha a Carlinha jogando a bunda Olha a Fernanda jogando a bunda Essas meninas tão doidas e malucas Essas meninas tão doidas e malucas E como que ela ta grossa? Ela joga a bunda pro alto, caiu, deixa bater Ela joga a bunda pro alto, caiu, deixa bater Ela joga a bunda pro alto e cai no gusto e no DG E como que ela ta grossa? Que isso? Abusadamente ela vai batendo Bum bum Ela vai sentando Bum bum Ela vai quingando Bum 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 Ela vai batendo Bum bum Ela vai quingando Bum bum Ela vai sentando Bum 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 Abusadamente ela vem batendo Bum bum Ela vem quingando Bum bum Ela vem tremendo Bum 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 Abusadamente Abusadamente Oventa Aumenta Essa porra aí É tudo na conta Vai Bum 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 Obrigado.